Se inscreva no canal. 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 Taman pancing. Taman pancing. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Taman pancing. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. é um caso, então a gente vai querer fazer uma bravação para pensar em um cara de pensar um cara de pensar em uma das coisas um cara de pensar em um cara de pensar em um cara de pensar um cara de pensar em um cara de pensar em uma das coisas Park ui aku robot into a solENGY PELANJAR DULUA DECE TO BEAL DUDU-DUDU-DUDU DE BINGR wird TEM había-tele titre End deutsch ternyata Ok, temrik-tere3 is itirahat pita picnic it is itirahat picnic послед Come here ok, vamos procurar o local agora vamos procurar o local Taman Pancing vamos para um momento porque vamos ver a palestra e a sua situação muito bom para um lugar muito legal não é não é não é não é Boa noite! Ei! Nós estamos apenas para um tour de um pouco. Vamos ver de camadas. Ech! 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 Sebuah aonde kita cari makan di tempat lain. Kita duduk-duduk disini sambil melihat pemandangan di sekitar. Wow! Keren banget guys. Kita pacaran dulu ya. Panas french, que eu? nós estamos nos lugares de Taman Paci Gues enquanto nos dormir a manhã de siar desde o início, apenas nos nos mas quando nos nos sentidos mas a situação e a localidade muito para nós nos derrotes nós nos derrotes para nos derrotes para a esterilhar Vamos lá. tá Eu tenho que ter mais de um pouco. Você tem que ter mais de um pouco? Não. Você tem que ter mais de um pouco? Ok. Um pouco. Você tem um pouco de um pouco? Ok. Ok. o 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 nós temos 30 minutos para dormir em Taman Pancing, agora nós estamos procurando para comer sejam. Nós procuramos para comer sejam bem-vindos de Ruto. Em primeiro lugar, nós vamos para Pedunga e Tegumar, para Imam Bonjol e Tegumar e Tegumar. Agora vamos procurar a comida por um tempo de pedrônia de Pedrônia até Tengkuma Não sabemos o que vamos fazer O que é? Vamos ver no final de pinggir jalan o que vamos fazer A gente vai fazer A gente vai fazer o que é o que é A gente vai fazer A gente vai fazer até o fim, não lupa se inscrever no like e se inscreve ok, documento para vocês que eles estão em Rio de Janeiro principalmente em Bali, sejam bem-vindos em Taman Pancing, vocês podem ir para a família, cuidar de pique também também pode levar comida para casa também pode levar para casa nós vamos voltar nós vamos voltar nós vamos voltar agora nós vamos voltar agora nós vamos voltar pareuana e aí B ants a serão que está No Quer dizer es a mas que é o a mas que a o menu era ela é em ou ida não lupa like dan subscribe é é é é é é é é , é é é é é é é é Aqui é o Taman Pancing que tem em Desa Pemocan. Um lugar que é um lugar para as pessoas que querem desibir. Um lugar muito bom. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí